Quatro tópicos na lição 7 que nós vamos ver agora. Vamos revisar NUM e NO e quando nós usamos eles. Vamos falar mais de preposições. E vamos falar especificamente sobre preposições que nós usamos quando falamos de ruas e informações como direções e outras coisas para ajudar em localizar alguma coisa. Vamos revisar. Vamos começar revisando o que nós vimos nas primeiras sete lições. Acredita? Já foram sete lições? Você já assistiu as lições? NUMBER ONE Eu gostaria de comer. NUMBER TWO Onde você gostaria de comer? NUM RESTAURANTE NUM RESTAURANTE Como é que você ia responder a essa pergunta NUM RESTAURANTE? NUM RESTAURANTE NUM RESTAURANTE NÃO NUM RESTAURANTE NUM RESTAURANTE NUM RESTAURANTE Where would you like to eat? 3. Num restaurante. At a restaurant. 4. Num restaurante não. Not at a restaurant. 5. Eu gostaria de comer algo. I'd like something to eat. Não se esquece que pode escrever sim as respostas para quando nós corrigirmos, mas isso é um curso de conversação, então, primeiro fale antes de escrever. More review. Vamos continuar revisando. Mais revisão. Eu também gostaria de comer. 7. Quando? 8. Quando que você gostaria de comer? 9. Agora. 10. Eu gostaria de comer algo agora. Correção. 6. Eu também gostaria de comer algo. I'd like to eat something too. Se lembra too de também, vai no final. 7. Quando? When? 8. Quando que você gostaria de comer? When would you like to eat? 9. Agora. 10. Agora. 10. Eu gostaria de comer algo agora. I'd like to eat something now. Even more review. Até mais revisão. 7 lições, né gente? 11. Você gostaria de comer algo agora? 12. Sim, eu gostaria. 13. Não. Obrigado. 14. Mas eu gostaria de beber algo. 15. Eu também gostaria de beber algo. 15. Eu também gostaria de beber algo. Here we go. Aí vamos nós. 11. Você gostaria de comer algo agora? Would you like something to eat now? 12. Sim, eu gostaria. Yes, I would. Se lembre que você vai repetir o verbo auxiliar usado na pergunta e não o verbo principal. Então, não vai repetir nem like, nem eat. Mas porque a pergunta foi feita com would, vai usar would. 13. Não. Obrigado. No thanks ou no thank you. Dependendo da formalidade. 14. Mas eu gostaria de beber algo. But I'd like something to drink. 15. Eu também gostaria de beber algo. I'd like to drink something to. E por último, revisão 16 a 20. 16 to 20. 16. 16. Mas mais tarde. 17. Eu quero comer mais tarde. 18. Onde você quer comer? 19. Aqui não. 20. Não. Lá não. 20. Não. Lá não. 20. Não. Lá não. 21. Mais tarde. 25. Mas mais tarde. But later. Isso muitas vezes causa confusão porque later é mais tarde. Daí, quando temos uma sílaba na palavra não vai ser more late ou more later, mas vai ser só later, mais tarde. 17. Eu quero comer mais tarde. 20. I want to eat later. Eighteen, onde você quer comer? Where do you want to eat? Nineteen, aqui não, not here. Lembrando das não, not, porque não tem verbo nessa frase, ou parte de frase. Então fica not here. Twenty, não, lá não, no, not there. Então tem dois não, primeiro não é ligado diretamente o que foi falado antes, ou uma resposta de pergunta, ou uma reação para algo que foi falado, então vai ser no, e o not ligado aqui para uma frase sem verbo, daí fica not there. No, not there. Então tópicos para a revisão. Eu quero comer. Vamos supor que um dos seus amigos fala eu quero comer, e você fala eu não quero. Como é que fica? Seu amigo fala I want to eat, e você fala I don't want to. Lembrando que want é verbo medroso. Na maioria das situações tem que ter alguma coisa acompanhando. Pelo contrário, seu amigo fala eu não quero comer, e você fala eu quero. Seu amigo fala I don't want to eat, mas você fala I want to. Lembrando também que é to porque é uma ação, comer, ação, então nós usamos to. Então revisando um pouquinho, num e no. Num, composto de em um, que é at a. No, contração em português de em ou, que fica at the em inglês. E aqui nós podemos ver um pouquinho melhor exatamente como funciona. Num, em, mais um, e esse em quer dizer at, e esse um quer dizer a. No, agora que é em, mais ou, em, também fica at, e ou essa vez fica the. Onde você gostaria de comer? Where would you like to eat? Onde você gostaria de comer? Where would you like to eat? Eu gostaria de comer no hotel. I'd like to eat at the hotel. Então, hotel. Como é que é a pronúncia de hotel? Hotel. Hotel. E a sílaba tônica é a segunda. Isso geralmente tem um problema. Não é hotel, mas é hotel. At a hotel. Num hotel. At the hotel. No hotel. Let's practice. Vamos praticar um pouquinho as coisas que nós vimos agora. Number one. Onde você gostaria de comer? Number two. O que você quer comer? Number three. Não sei. Number four. Onde você quer comer? Number five. Num restaurante? Number five. Number one. Onde você gostaria de comer? Where would you like to eat? Number two. O que você quer comer? What do you want to eat? Number three. Não sei. I don't know. Se lembra em inglês, não pode pular o I. Eu falei não sei, mas ainda precisa em inglês o pronome. I don't know. Onde você quer comer? Onde você quer comer? Where do you want to eat? Five. Num restaurante? At a restaurant? Mais prática. More practice. Number six. Pergunte. No hotel? Número 7. No restaurante. No restaurante. Obrigado. Número 8. De nada. Número 9. Eu gostaria de beber algo. O que você gostaria de beber? Corrigindo. Número 6. No hotel? At the hotel? Número 7. No restaurante. Obrigado. At the restaurant. Obrigado. Número 8. De nada. You're welcome. Número 9. Eu gostaria de beber algo. I'd like something to drink. Número 10. O que você gostaria de beber? What would you like to drink? Agora vamos falar da pronúncia de suco, que às vezes dá problemas. É juice. Não juice, mas juice. Como temos aqui na guia fonética, D-J-U-S. Juice. Juice. O que acontece? Quando nós vimos EAT antes, nós vimos o primeiro exemplo de quando duas vogais em inglês fazem o som de uma vogal só. Então, EAT fica como se fosse a letra I. EAT. E não é IAT, mas é EAT. Juice faz a mesma coisa. Não é JUICE, mas é mais um exemplo de quando duas vogais em inglês fazem o som de uma vogal só. E fica U. Juice. I would like some juice. I would like some juice. I would like to drink juice at a restaurant. Eu gostaria de um pouco de suco. Eu gostaria de beber suco num restaurante. Então, nós temos some ou a little. O que acontece? A little também é um pouco, mas a little é usada tanto para tamanho quanto como um pouco. Então, se você passar num restaurante como o McDonald's, algum lugar assim, e você pedir a little soda, ou a little pop, sendo refri, soda ou pop, eles provavelmente vão te dar um refri pequeno. Porque eles vão entender como tamanho e não como um pouco. Então, se você usar some em uma medida imprecisa, pode ser um pouco, um pouco mais de um pouco, ou muito. Porque literalmente é algum. E esse algum não é preciso. Então, eles vão ter que perguntar que tamanho. Aqui nós temos o exemplo do que eu estava falando. Eu não quero comer, mas eu gostaria de um pouco de suco. I wouldn't like to eat, but I'd like some juice. Ou I'd like a little juice. O que acontece? Uma coisa importante. Some não tem a. Então, a little é literalmente um mais pouco. Mas some já tem um pouco dentro da palavra. Então, não precisa e, na verdade, não pode colocar, but I'd like a some juice. É só, I'd like some juice. Então, vamos ver como nós vamos falar com mais ênfase. Eu não quero comer, mas eu gostaria de um pouco de suco. Então, em português, para colocar ênfase, eu não quero comer, mas eu gostaria de um pouco de suco. Tem um jeito de colocar um pouquinho mais ênfase. Em inglês, I wouldn't like to eat, but I'd like some juice. Seria a frase normal sem ênfase. Agora, no final, eu posso colocar, como nós temos aqui embaixo, I wouldn't like to eat, but I would like some juice. Então, nós não usamos a contração, porque nós colocamos a ênfase no verbo auxiliar. E se nós contraímos I com would, para ficar I'd, seria mais ou menos, but I'd like some juice. Aí fica meio esquisito. E embaixo, a negativa. But I wouldn't like some juice. But I wouldn't like some juice. Se quiser colocar até mais ênfase na negativa, você pode tirar o would e not e falar, but I would not like some juice. Para acrescentar até mais ênfase. Então, mais uma vez, como nas respostas curtas nós podemos reparar, que não dá para contrair a positiva na afirmação, mas pode sim contrair na negação. Ok, aqui nós temos at the Park Avenue restaurant, que nós já vimos no restaurante, na Avenida Park. Agora, where is the restaurant? Onde fica o restaurante? Até agora, nós não colocamos a preposição para responder a essa pergunta. Onde fica o restaurante? O restaurante fica na Avenida Park. The restaurant is on Park Avenue. Então, nós já vimos como é no e como é num, que foi at a, at the. Mas o problema com as preposições é que, na verdade, as preposições são loucas. Prepositions are crazy. Realmente crazy. Tem três coisas que eu acho que são as coisas mais loucas, as coisas mais difíceis para alguém aprendendo inglês. Principalmente brasileiros ou falantes de português. Primeiro é pronúncia. Então, se você fala uma língua como o português, espanhol ou italiano, que tem a pronúncia que fica bem certinho com a que está escrito, então fica mais difícil, porque vocês estão acostumados com uma língua que é uma língua fonética. Inglês não é uma língua fonética. É a junção das letras que fazem os sons. Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa, só um pouco menos louca do que pronúncia, são as preposições. E essas coisas, quando eu comecei a dar aula de inglês, eu tentei achar regras para ajudar meus alunos, mas tudo o que eu achei, falou que se você colocar uma regra, vai ter tantas exceções quantas regras. Então, é decoração. Temos que decorar e praticar. E a terceira coisa são os verbos compostos, phrasal verbs, que também são realmente uma loucura. Então, se as preposições são loucas e fica difícil colocar regras, como é que nós vamos fazer? Bem, às vezes temos truques que nos ajudam. Não funcionam sempre, mas tem algumas coisas que podem nos indicar e nos ajudar a saber quais são as preposições que nós vamos usar. Por exemplo, na frase, o restaurante fica na Avenida do Parque. The restaurant is on Park Avenue. Nós usamos on, porque quase sempre nós vamos usar on quando estamos tratando de ruas, estradas, direções. Então, várias coisas assim, como esquinas, como quadras, essas coisas nós vamos usar on, quando estamos falando de ruas. Então, é um truque. Não vai sempre funcionar, mas a maioria do tempo funciona sim, quando estamos falando de ruas, como Park Avenue. Agora, vamos falar de vocabulário de drinks, bebidas. Nós temos juice. Vamos lá. Juice. Suco. Water. Água. Wine. Vinho. Beer. Cerveja. Soda, em alguns lugares dos Estados Unidos, ou pop, em outros. Refri. Milk. Milk. E sim, nós tomamos leite com refeições muitas vezes. Minha esposa e minhas filhas acham isso meio ridículo, mas eu sim tomo leite às vezes no jantar. Milk. Leite. Milk. E coffee. Café. Vamos falar mais sobre coffee, porque a pronúncia para brasileiros às vezes fica um pouquinho estranha. Estranho. Agora, speaking, listening, practice. Essa vez, em vez de fazer todas as coisas e depois corrigir, agora eu vou só falar e vamos corrigir no momento. Primeiro, como é que se diz onde? Where. I'd like something to eat. Diga, eu também gostaria de comer algo. I'd like something to eat too, ou I'd like to eat something too. Diga, agora não, mais tarde, por favor. Onde você gostaria de comer? Where would you like to eat? Eu gostaria de comer no restaurante na Avenida Parque. I'd like to eat at the restaurant on Park Avenue, ou at the Park Avenue Restaurant. Obrigado por participar conosco hoje, e clique bem aqui para assistir a próxima lição. E se você gostou da aula, então vá para profili.com, onde você pode ver como você pode estudar conosco adquirindo a sua apostila, seu guia de pronúncia, os quizzes, tudo o que você precisa para dar um up no seu inglês.